Estamos aqui na cidade de Palmeiras do Tocantins, mais precisamente na rua 2 de novembro, onde mora a dona Raimunda de Araújo Soares. A dona Raimunda tem 60 anos e mora nessa casa ao fundo que vocês estão vendo. Eu acho que aqui em Palmeiras do Tocantins são poucas casas que estão na situação que vive a dona Raimunda. Eu vou mostrar para vocês nas imagens que vamos fazer internamente da casa onde ela está morando, mas, posteriormente, mostrar a casa que estão ajudando ela a construir. Teve um pessoal que se sensibilizou aqui na cidade de Palmeiras e aí viram que a situação da dona Raimunda era muito constrangedora. Uma pessoa viver numa época dessa, em plena globalização, onde eu acho que até deveriam ter me procurado para nós divulgarmos isso antes, para poder ter ajudado ela anteriormente, mas a dona Raimunda esteve me falando aqui que disse que tudo é um plano de Deus. Foi um plano de Deus, foi promessa de Deus. Deus me prometeu e está cumprindo. Porque Deus me prometeu que ia me dar tudo aquilo que eu nunca tive. Que ia mover a autoridade, prefeito, vereador da cidade, mas ia entregar a minha bênção nas minhas mãos. E um dia eu estava aqui, quando os crentes da minha igreja vieram me visitar, de São Paulo e de Minas Gerais, chegaram aqui, minha casa estava molhando, porque minha situação é difícil, eu trabalho aqui de costura, minha casa molhava aqui, quando a chuva vem eu tirava as coisas daqui para não molhar, e as paredes caindo da casa, mas era a única que eu tinha para receber eles, na hora que eles chegaram aqui, estava chovendo, minha casa é muito fraquinha, mas eu tive que levar eles para dentro da casa, eles chegaram, olharam na minha casa, perguntaram se eu tinha plano de fazer a minha casa, como era que eu ia fazer, eu falei para eles que eu não tinha condição, só quando eu me aposentasse, eu tinha um plano de fazer lá onde o irmão Sadré está fazendo. Aí eu falei para eles que só quando eu me aposentasse. Eles perguntaram se eu era feliz, eu falei para eles que eu era, que eu era feliz, que eu tinha saúde, não devia nada para ninguém, tinha meus filhos saudáveis, não tinha defeito nenhum, então eu era feliz. E eles perguntaram se eu sonhava em fazer minha casa, eu falei que sonhava, e Deus ia me dar minha casa, eu não sabia como era não, mas Deus um dia ia me dar minha casa. Ele disse, irmã, pois o Senhor já preparou o material para a sua casa, nós vamos comprar o material, eles aduaram tijolos, cimento, pedra, areia, ferro, deixaram tudo pago ali para mim, aí eu consegui os pedreiros, mas na época, o material não foi botado, e os pedreiros tiveram que sair, arrumaram serviço, foram trabalhar. Até teve alguém que me criticou, porque disse que eu estava mentindo, que eu não tinha ganhado os pedreiros, mas Deus tinha um plano na minha vida, não era daquele jeito que Deus queria. aí eu fui na casa do Meire, quando eu cheguei lá, o Meire perguntou para mim, se já tinham me dado a minha casa, se já tinham feito a minha casa, eu falei para ele, que tinham feito o cadrasto, mas eu não podia falar que eu tinha ganhado, não, que eu já tinha mentido demais, dizendo que eu tinha ganhado a minha casa, e fiquei só mentindo para o povo, e passando vergonha. aí ele disse, irmã, para nós vamos fazer a sua casa, eu disse, eu tenho um pouco de material lá, que eu já ganhei, os crentes me deram, ele disse, para nós vamos fazer a sua casa, aí eu fui lá na casa do Sivaldo, depois cheguei lá, o sodo já estava lá, e fez a mesma pergunta para mim, aí eu falei para ele, que tinha um pouco de material aqui, ele disse, pois irmã, nós vamos fazer a sua casa, tem uns dois anos que nós estamos planejando de fazer a sua casa, inclusive a incentivadora é a cunhada da Verinha, que é quem incentivou para fazer a minha casa, que ela veio aqui e viu a situação da minha casa também, aí o Sadré começou a fazer a minha casa, sabe, aí depois o material estava terminando, os crentes de Araguaíno vieram aqui, quando chegaram aqui perguntaram, quem era que estava fazendo a minha casa, aí eu falei, aí eles adoaram o resto do material que estava faltando, eles adoaram para mim, e hoje eu só tenho a agradecer a Deus, esses anjos que o Senhor mandou para me ajudar, porque eu passei muita situação difícil aqui, a minha casa toda molhando, as costuras que eu fazia molhando, eu só tenho a agradecer que as pessoas nunca deixaram de trazer o serviço para me ganhar meu dinheiro, porque o dinheiro que eu ganho aqui é só, o salário que eu tenho é do Bolsa Família, 102 reais, mas Deus nunca deixou faltar o pão de cada dia na minha casa, e agora eu achei que me ajudasse, inclusive está aqui a lista das pessoas que têm me ajudado, que Deus preparou, está aqui as pessoas que têm me ajudado, que o Senhor preparou para me ajudar, o Sargento Sodré, que é o mestre da obra, a incentivadora é a Emília, Raimundo, o Negão Mocura, o Jário, o Raimundo Mocura, o Raimundinho, o filho da Oresta, Cristiano, de Elton, o irmão do Júnior, de Lúcio, Mery, José da Maria Raimunda, Daniel, meu filho, esses são os que botaram a mão na massa, que estão me ajudando, e os que me ajudaram com um pouco de dinheiro, do Estreito. Contribuíram com um pouquinho, 30% do Justino, 30% da Joana, Caldino, 150%, José, 150%, Lucimar, 50%, a minha mãe, 150%, Davi, 300%, que é de Palmeiras, que é meu filho, Dom Merval, o Saco de Cimento, Mery, duas barras de ferro, a caçamba de areia, toinha, barro, os crentes, esses eu já falei, as coisas que eles adoraram, Palmeiras, a irmã Ana, a madeira, a mulher do Lima, que é lá do depósito, lá de cimento, é uma porta, Wanderlândia, uma, o Cícero, uma porta, na parte do mantimento, em casa, porque às vezes eu não estou trabalhando, Donata, 20%, Alessandra, uma cesta, a mãe da Roberta, 40%, os policiais, daqui, da delegacia, uma cesta, o doutor João Riso, uma cesta, a Nova Braga, uma cesta, e o Evandro, uma cesta. Dona Raimunda, quer dizer então que, há vários anos, a senhora está cadastrada, para ganhar uma caça, mas nunca ganhou? Desde quando eu cheguei aqui, que começaram a fazer caso aqui, para as pessoas carentes, fizeram o cadastro, a primeira vez que fizeram, tiraram foto, né, depois, do mesmo cadastro, vieram, cadastraram, quatro vezes, agora, dessa última vez, agora, dessa última vez, cadastraram, vieram buscar meus documentos aqui, levaram, eu não pedi mais, porque eu passei vergonha, aí eu não pedi mais, de jeito nenhum, aí, eles vieram buscar, o meu documento aqui, aí disseram, que foi aprovado, né, mas aí, eu não contei para ninguém, que eu tinha ganhado, essa casa, mas foi promessa de Deus, disse que eu ganhei ela, né, é, disseram para o irmão Sodré, que eu tinha ganhado ela, aí eu fui lá, está feito, o Radier, e o Baldama, mas isso depois, que começaram a construir a sua, né, foi, depois que começaram a construir a minha, aí, foi que chamaram o irmão Sodré, e disseram para ele, que eu tinha ganhado, uma casa lá. Ah, vai ser bom, que a senhora fica com duas agora, né, que eu tenho meus filhos, precisa, né, eu tenho cinco filhos, e tem uns aí, que não tem casa, né, e se eu ganhar, eu fico feliz, porque foi promessa de Deus, né, se Deus me prometeu, né, eu ganhei. é isso aí, é isso aí, é, o que vocês estão vendo, infelizmente, isso não é nada mais do que omissão, do poder público municipal, ninguém está aqui para fazer política, contra ou a favor de ninguém, mas, realmente, o que a dona Raimunda estava passando aqui, é, é, humilhante a pessoa viver na situação que vive, chega, chega a ficar no ponto que a gente acostuma, entendeu, eu acredito que eu sou acostumado, e na delegacia eu vejo os presos, eu costumo viver preso, a dona Raimunda estava vivendo nessa situação aqui, e graças, graças a Deus, igual ela falou, existe gente em Palmeiras do Tocantins, que também tem um coração puro, todo lugar existe gente ruim, mas, graças a Deus que aqui em Palmeiras, teve gente de coração, que ajudou a dona Raimunda a construir a casa dela, e está construindo o sonho dela, aos 60 anos de idade, e ela ainda está na luta, para ver se consegue aposentar, né, dona Raimunda? Eu vou ver se eu aposento, porque Jesus vai me dar, trabalhar até agora, aí vou ver se eu consigo. Certo, eu desejo boa sorte para a senhora, viu? Obrigado irmão, que Jesus lhe abençoe também, que abra as portas do céu, e enche a sua casa de bênção, e de tudo enquanto o Senhor desejar.